História da cidade de Videira Santa Catarina História A colonização de Videira iniciou-se em 1918, na então Vila do Rio das Pedras. Em 1921, os italianos e alemães dividiram Videira em Perdizes e Vitória. A instalação oficial do município aconteceu em 1944 e o nome Videira deve-se ao fato de a região ser um grande centro vitivinicultor do Estado. Nessa época o município recebia diversos imigrantes de origem alemã e italiana vindos do Rio Grande do Sul. Conta-se que já em 1913, antes mesmo da fixação dos primeiros colonizadores, foi colhido um cacho de uvas, pesando 1,3 kg. O avanço dos parreirais deu origem à primeira festa da uva, em 1942. Videira também é o berço da Perdigão, uma das principais empresas responsáveis pelo desenvolvimento da cidade e que formou na década de 80 e 90 grandes equipes no salonismo nacional. Com a conclusão do processo de fusão entre Perdigão e Sadi em dezembro de 2012, a BRF agora avança para ser reconhecida como marca líder de seu segmento internacionalmente. Videira é uma das principais cidades do oeste de SC e um dos mais desenvolvidos do país. No dia 11 de dezembro de 2002, a cidade recebeu oficialmente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina a denominação de Capital Catarinense da Uva e Berço da Perdigão. Na cidade é oferecido também um curso de pós-graduação em Enologia. Videira revelou o Estado e ao Brasil grandes personalidades e políticos, como a senadora da República Vanessa Graziottin, que nasceu no município em 1961 e hoje exerce suas funções no Senado Federal representando o Estado do Amazonas. Outro político que foi senador e governador do Estado foi Wilson Pedro Cleino Bingo, que escolheu a cidade como sua morada, sendo velado e sepultado em 1998 com a bandeira do município. Outro político que foi senador e governador do Estado de Santa Catarinense da Uva e Berço 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 da Uva.